Bom dia a todos os participantes deste webinar, com a divulgação dos resultados da oitava prova de pré-seleção de touros da raça girolanto. Dentro de instantes a gente irá iniciar a apresentação que será conduzida pelo Gustavo Gonçalves, nosso coordenador operacional do Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando, com a participação do coordenador geral do PMGG e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Marcos Vinícius, o qual a gente agradece mais uma vez a participação nos eventos da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Nós vamos aguardar apenas alguns instantes até que mais pessoas possam entrar na sala e participar conosco desse evento virtual. E, enquanto isso, a gente gostaria de agradecer os nossos parceiros Master, que são as empresas que acreditam e contribuem com a associação no trabalho desenvolvido pelo nosso departamento de marketing, conduzido pela Consuelo Fará. Então, nós gostaríamos de agradecer a nossa parceira prêmio, a Embaré, agradecer também o nosso parceiro financeiro, o Cicobi, e as empresas Master que acreditam na raça girolando, no trabalho da associação, a Real H, a Alflex, o Reagro, a Zoetis, a Tortuga, a MF Rural, a Genera União, a Orufino, a AgroSeries, a The Rios, a UCBVET, a Calbus e o nosso canal Master, o canal Terra Viva. Agradecer também os nossos parceiros do Centro de Performance Girolando, o nosso CPG, ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTN de Uberaba, o qual a gente agradece pela parceria nesses sete anos de provas de pré-seleção de touros. Gostaria de fazer um agradecimento especial também a Maru Plantar, que contribuiu muito com o nosso trabalho na construção do Centro de Performance. a AgroCampo, a Loja Agropecuária de Uberaba, nossa grande parceira também. A Valfran, grande parceira também da associação nesse projeto. A Real H, a Nelvete, a Valmur, a Universidade Federal de Viçosa e a Embrapa Gado de Leite, mais uma vez representada pelo Dr. Marcos Vinícius, nosso grande parceiro, não só na prova de pré-seleção, como também responsável por realizar as avaliações genéticas e genômicas da raça de Girolando. Pessoal, bom dia. É um prazer estar com vocês essa manhã, para a gente falar um pouquinho do trabalho que foi conduzido, não só nessa oitava prova, mas mostrar alguns dados, algumas informações relevantes em relação a esses sete anos de trabalho, oito provas já executadas. Queria, antes de começar, passar a palavra para o Marcos, agradecer, desejar bom dia a ele. Marcos, dá um recado para nós aí, um abraço, um bom trabalho para nós. Bom, primeiro gostaria de agradecer a Girolando pelo convite, pela possibilidade de poder estar aqui mais uma vez, auxiliando e dando informações a respeito do trabalho desenvolvido em conjunto, em parceria com a Embrapa, e agradecer também aos colegas participantes. Eu vejo aqui uma série de amigos, de centrais, criadores, e é um prazer realmente poder participar de mais esse evento, mais uma prova de seleção, de pré-seleção, que realmente, nos últimos anos, como vocês vão ver, tem sido preponderante para o sucesso do programa de melhoramento genético do Girolando. Obrigado, Gustavo. Valeu, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado, mais uma vez, pela participação. Você, que é um parceiro nosso já há vários anos e, juntamente com a equipe aí da Embrapa H de Leite, ajudou na implantação desse projeto. Antes de iniciar a apresentação, gostaríamos de fazer algumas observações aos participantes que tiverem perguntas, tiverem dúvidas, é só buscar aí na barra de ferramentas do aplicativo. Nós temos um item aí chamado QIA, que é o nosso chat, basta entrar e fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, que, assim que terminar a apresentação, nós responderemos todas elas. Caso a gente tenha várias perguntas durante a apresentação, em função do tempo disponível no aplicativo, algumas perguntas talvez serão respondidas posteriormente por e-mail. Mas, desde já, a gente agradece a todos os participantes. Eu passo agora, volto a palavra para o Gustavo Gonçalves iniciar a sua apresentação, mostrando aí todo o trabalho que vem sendo feito no Centro de Performance de Girolano, em conjunto com o IFTM, a UFV e a Embrapa H de Leite. Gustavo, a palavra está com você. Muito obrigado, Leandro. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à apresentação. Inicialmente, o Marcos vai fazer uma abordagem com vocês e, na sequência, dar continuidade com os resultados da oitava prova de pré-seleção. Bom, Marcos, está contigo aí, com a vontade. Bom, vamos então dar início. Gustavo, por favor, o próximo slide. Bom, a prova de pré-seleção, ela foi idealizada em 2013 para que a gente pudesse melhorar as condições para se colocar os todos em teste. Entre as várias razões pela qual nós elaboramos a prova de pré-seleção, uma delas foi, sem dúvida, ter a certeza absoluta em relação às características reprodutivas dos touros a serem incluídos no teste. Em várias passagens do teste, em anos anteriores, o que acontecia é que alguns touros, eles não produziam sêmen ou quando produziam, produziam sêmen de baixíssima qualidade. E, muitas vezes, se ficava esperando por vários meses até que um determinado touro produzisse a quantidade de doses de sêmen necessárias para serem distribuídas. E isso fazia com que todo o nosso calendário de distribuição de sêmen, coleta de informações e tudo mais fosse atrasado. E isso foi um problema durante muitos anos e acabou ou culminou até na ausência, na grande ausência de filhas por parte de alguns reprodutores. Alguns tiveram um número reduzido de filhas, certamente em função da baixa qualidade do sêmen ou, muitas vezes, em relação também à distribuição. Quando esse touro, esse touro demorou alguns anos a mais para sair em relação ao previsto em função desses atrasos. Então, a prova foi delineada com um desses objetivos. O outro objetivo pelo qual a prova foi idealizada foi que a prova de pré-seleção pudesse ser tomada como um local onde nós pudéssemos coletar fenótipos de qualidade e em quantidade suficiente que nos permitisse incluir características no sumário de touro ou mesmo utilizar a genômica. Uma das características que vocês vão ver agora, durante a nossa apresentação, foi, sem dúvida nenhuma, temperamento. Temperamento é uma característica, e acho que todos vocês concordam comigo, extremamente importante em gado de leite. E a tomada dessa medida dentro da pré-seleção realmente foi extremamente importante. Ou seja, a gente não precisa esperar as filhas dos touros realmente parirem, nascerem, parirem e tenham lactação para medir essa característica. A gente já passa a medir no próprio animal. E isso certamente apressa as coisas e evita que nós coloquemos na pré-seleção touros que têm realmente um temperamento que seja inadequado. Além disso, existe a avaliação toda morfológica dos animais, que é bastante interessante. Isso tudo levou a gente, juntamente com a Girolando e a IFTM, colocar ou implementar essa prova em 2013, onde teve a sua primeira edição. Agora, em 2020, nós temos a oitava edição. O número de características avaliadas na pré-seleção aumentou. Além das características reprodutivas e da avaliação morfológica, nós temos ainda a avaliação de temperamento, que foi introduzida no terceiro grupo, em 2015. A avaliação genômica, que passou a ser um critério realmente importante para que nós pudéssemos escolher o que tem de melhor dentro da raça Girolando. Genótipos para as proteínas do leite, o caso da beta-caseína. Todos os animais são avaliados previamente para essa característica. sendo publicado no sumário, qual é o genótipo desse indivíduo da beta-caseína. A 1 a 1, a 1 a 2, ou se o animal é realmente a 2 a 2. E nós incluímos também doenças hereditárias, Blades, CVM, que podem ser um problema, dado que os genes ligados, os alelos ligados a essas doenças, podem segregar no Girolando, vindo da raça holandesa. Gustavo, se você quiser complementar alguma coisa, por favor, fica à vontade. Bom, esse gráfico mostra para a gente os ganhos genéticos que nós obtivemos para a produção de leite em até 305 dias na raça Girolando, entre os anos de 2000 até 2017. Vocês podem observar que de 2000 até 2009, aproximadamente, o ganho dobrou, ou seja, em aproximadamente 10 anos, nós conseguimos dobrar a PTA genômica de acordo com o ano de nascimento dos animais. Mas as medidas implementadas a partir de 2010, entre elas a inclusão da pré-seleção, possibilitaram um ganho de 2010 até 2017 enorme dentro da raça Girolando. Nós saímos aí de aproximadamente 100 quilos de PTA média de toda a população Girolando para 400. Ou seja, nós aumentamos em três vezes nos últimos sete anos o valor genético médio dos animais da raça Girolando. Isso é um ganho espetacular. Realmente, a gente percebe que o trabalho sendo feito dentro do PMGG, dentro da pré-seleção, e principalmente pelas centrais de inseminação e pelos criadores, tem sido exemplar. Então, fica aqui meus parabéns aos criadores e também às centrais de inseminação que proporcionam toda essa divulgação e uso do material genético de qualidade que realmente é avaliado dentro do PMGG. E esse gráfico é importante porque mostra bem a evolução, principalmente nos últimos sete anos. Próximo, por favor, Gustavo. Bom, agora a gente tem aqui aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente das PTAs, das vacas ou da população, na verdade, com o passar do tempo. Mas aqui nós temos uma... outra maneira de verificar as coisas, que foram aqui as médias dos 15 touros, os 15 touros top dentro de cada grupo da pré-seleção entre 2016, 2017 e 2018. Se a gente observar aqui, essa média de 730, 1400 e 1776 é a média dos 15 milhões de touros e ela mostra para a gente o potencial que a genômica pode trazer para a raça girolando. Então, em 2017, a genômica não era obrigatória ainda, mas possibilitou a alguns criadores que pudessem avaliar ou verificar o potencial genético dos seus animais e escolher aquele que fosse realmente um animal que tivesse um melhor desempenho ou potencialmente tivesse um melhor desempenho na prova de pré-seleção e, posteriormente, no pré-teste. E esse valor foi em 730 porque foram poucos todos. A partir do momento em que essa prova vai se tornando obrigatória dentro do processo da pré-seleção e do teste de progene, a gente vê que os ganhos genéticos dos 15 melhores touros, quando comparados à média da população, ela passa de 400 quilos para mais de 1.776. Ou seja, potencialmente, os 15 melhores touros escolhidos em 2018, eles são quatro vezes melhores do que a média de toda a população, mostrando que uma das preocupações do nosso PMGG é realmente pegar aqueles touros que são o que há de melhor dentro da raça. Próximo, por favor. Nesse outro gráfico, a gente vê aqui as médias de PTA para todos os touros de acordo com o grupo do teste de progene. Então, a gente vê que do primeiro grupo, em 1996, até aproximadamente o 12º grupo de 2010, a gente vê uma certa oscilação na média dos touros, na média dos grupos, mostrando que, muitas vezes, não se havia um critério muito forte, um bom critério para se escolher os indivíduos que entrariam no teste de progene. E isso, certamente, causou essa grande oscilação na escolha dos touros. A partir de 2010, os novos critérios são incluídos no teste de progene, fazendo que os touros que fossem escolhidos passassem realmente a ser os melhores. E, a partir daí, a gente vê um ganho contínuo nas médias das PTAs dos touros de cada um dos grupos. E percebam que em 2018, 2019 e 2020, nós temos aí um ganho realmente espetacular nas médias das PTAs dos touros. Se em 2018, a gente tinha um ganho em torno, uma PTA média em torno de 677 quilos, os animais do grupo, do 22º grupo, que vão ser colocados em teste progene, eles têm uma média 50% maior que há dois anos atrás, ou seja, 916 quilos. Isso é uma média espetacular, ou seja, em aproximadamente dois anos, a gente conseguiu um ganho de 50% na PTA dos touros que vão entrar em avaliação pelo teste progene. Isso mostra que a pré-seleção é realmente uma inovação contínua e um processo bastante importante dentro do melhoramento da raça girolando. Próximo, por favor, Gustavo. Bom, esse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ele é um gráfico da média de produção de leite por ano da raça girolando, média de produção em 305 dias. Essas barras azuis que vão de 2000 a 2018 nos mostram que, quando o programa começou, a produção de leite média da raça girolando no ano de 2000 era um pouco abaixo de 4 mil quilos. E hoje, em 2018, 18 anos depois, essa essa mesma produção, a média de produção passou a ser próxima dos 6 mil quilos. Por favor, Gustavo, mais um clique. Houve, então, nesse período de 2000 até 2018, um aumento de cerca de 60% na produção de leite em até 305 dias das vacas girolando. Isso significa um aumento de 2.192 quilos de leite dentro de uma lactação de 305 dias. Isso, sem dúvida nenhuma, é um ganho espetacular. Bom, na parte posterior, que é essa área, vamos dizer, pintada em marrom, ela mostra o que é a evolução na intensidade de emissão de gases do efeito estufa, principalmente metano, com o passar do tempo. ou seja, ao mesmo tempo que nós tivemos um aumento de 60% na produção de leite das vacas girolando de 2000 até 2018, nós tivemos uma redução na emissão de metano. Clique, por favor, Gustavo. Ou seja, ao mesmo tempo que aumentamos em 60% da produção de leite, nós reduzimos a intensidade de emissão de metano das vacas girolando em torno de 40%. E isso mostra que o PMGG não só está preocupado e é efetivo no aumento da produção de leite, mas faz isso com respeito ao meio ambiente, faz isso com respeito às pessoas e à população de modo geral. E não existe nenhuma estratégia de manejo ou manejo nutricional que reduz a intensidade de mais de 30%. E nós no programa de melhoramento genético do girolando em 18 anos reduzimos essa emissão a intensidade de emissão em 40%. Isso é realmente um ganho espetacular e é algo que mostra que efetivamente a raça é uma raça cujo programa de melhoramento é conduzido da melhor forma. Próximo, por favor. Próximo. Obrigado. Bom, é importante dizer que o girolando e a Embrapa estão trabalhando juntas para produzir a vaca do futuro. Eu fiz uma revisão um mês atrás sobre o que se esperava da vaca do futuro em vários países. fazendo uma compilação dos principais pontos do que os Estados Unidos do que o Reino Unido e outros países veem como a vaca do futuro a gente vê que a vaca girolando ela se adequa exatamente a esse conceito ou ao conceito procurado nos países de clima temperado. A vaca do futuro segundo esses países ela vai produzir grandes volumes de leite de qualidade a pasto com redução na produção de gases do efeito estufa. o girolando já faz isso. São vacas menores em estaturas mais leves e resistentes a doenças e problemas de saúde de casco. A gente pensa que o PMGG pode ser realmente a oportunidade para que isso aconteça e esses objetivos sejam alcançados. Os animais vão ser eficientes do ponto de vista alimentar e vão reduzir a quantidade de dejetos e danos ao meio ambiente e aos pastos. Essa é a nossa expectativa também de trabalho dentro do PMGG. e que essas vacas vão ser afeitas ao uso intenso de tecnologia como a imagem espectral para que vocês os criadores possam tomar a decisão em tempo real. E é exatamente isso. Ou seja, a vaca girolando hoje ela se adequa aos conceitos de vários países que são altamente tem uma alta produção de leite em termos do que vai ser essa vaca no futuro. e isso é uma grande oportunidade para a raça e deve ser um ponto um objetivo que norteie o nosso programa de melhoramento genético. Próximo, por favor. Esse aqui é um histórico da pré-seleção em termos de número de touros candidatos e touros participantes. Em azul a gente vê o número de touros candidatos a participação na pré-seleção e a gente vê que da primeira até a sexta prova esse número girou entre 75 a 100 touros mas entre a sexta e a oitava o número de candidatos cresceu e em relação à sexta prova a gente pode dizer que mais do que duplicou. E eu acho que essa na verdade é a grande importância de todo o processo. A oportunidade que a pré-seleção nos dá de fazer a genotipagem de um grande número de touros para que a gente possa o que? Fazer a escolha do menor número possível aumentando então a intensidade de seleção. Em vermelho a gente tem os touros que participaram e os participantes do teste a gente vê que realmente há uma queda em relação ao número de touros candidatos o que é relativamente bom mas a intensidade de seleção que é o mais importante ela tem se reduzido. O que é intensidade de seleção? É o percentual de animais escolhidos ou selecionados a partir de uma população ou seja se a gente escolher um touro em 100 a gente tem 1% de intensidade de seleção. se a gente escolher um touro em 10 essa intensidade de seleção é de 10%. O que a gente quer na verdade é escolher um determinado número a partir de um número maior de animais disponíveis fazendo que nossa seleção seja cada vez mais intensa e a genômica ela é essa grande oportunidade porque nos dá a possibilidade de genotipar um grande número de touros para que realmente alguns vão ou sejam incluídos dentro da pré-seleção isso certamente aumenta demais a nossa intensidade de seleção e isso é extremamente importante para a raça lembrando que a intensidade de seleção ela é um dos componentes do ganho genético e é importante dizer que a genômica e a genotipagem tem um papel fundamental em todo esse processo e vocês percebam que a partir da sexta prova o que houve realmente foi um aumento dessa intensidade de seleção a próxima por favor bom essa aqui é a idade média dos touros candidatos desde a primeira prova até a oitava e é óbvio que a idade média é um fator bastante importante para esse processo porque é uma das maneiras que o intervalo que se calcula o intervalo de geração e a gente gostaria que a idade média dos candidatos a prova fosse realmente reduzida ao máximo para que a gente pudesse então maximizar os ganhos genéticos e o que a gente vê é que hoje a prova ela gira em torno de 23 a 26 meses de idade média dos candidatos o que a gente gostaria que fosse mais baixa possível mas ainda é algo que a gente pode trabalhar não é talvez o grande problema esses dois ou três meses mas existe espaço para que isso seja melhorado a próxima por favor bom esse daqui é um valor um gráfico que mostra para a gente os valores máximos mínimos e a média do temperamento dentro da prova os animais mais próximos de zero são os animais que a gente procura os animais mais dóceis e em vermelho o que a gente tem é a média o valor máximo na verdade dos animais em relação ao temperamento que é aquilo que é indesejável e a gente vê que ao longo do tempo desde a terceira até a oitava prova quando na terceira prova quando foi incluído o índice o que a gente vê é que nós tínhamos todos que eram realmente todos não desejáveis do ponto de vista de temperamento todos com alto valor para temperamento e o que a gente gostaria realmente que está em verde que fossem todos mais próximos de zero isso nos mostra que a a pré-seleção no que concerne ao temperamento é essencial para que a gente possa realmente ter a possibilidade de não incluir no teste de progene os indivíduos aqueles todos que não se adequam ao padrão de melhoramento que a gente gostaria dentro da raça giromano isso é extremamente importante vocês vejam que a média a média do temperamento dos todos ela está mais próximo do desejável e isso também como eu disse anteriormente nos dá possibilidade de eliminar animais que mesmo que tenha uma boa PTA para a produção de leite não tem o comportamento o temperamento desejado em relação aos objetivos traçados dentro do PMGG eu acho eu acho que agora Gustavo é com você se não me engano está aí agradeço muito mais uma vez a oportunidade e depois me coloco à disposição para as perguntas obrigado Gustavo eu agradeço obrigado pelas informações passadas bom pessoal o Marco já tocou em alguns pontos relacionados a essa tabela em si e ela ilustra ela dá um histórico em relação à quantidade dos animais que já passaram pela prova de pré-seleção ao longo desses oito anos de trabalho quer dizer a gente já está com quase mil candidatos 483 touros avaliados e uma o percentual de cerca de 50 54% de touros aprovados então 260 animais avaliados que tiveram o selo de aprovados que passaram a ingressar um grupo de avaliação pelo teste de progênio é interessante falar o ano passado foi o primeiro ano que a gente teve avaliação tradicional divulgada dos primeiros touros participantes ou seja dos animais que participaram da prova de pré-seleção lá em 2013 animais que anteciparam o resultado e a partir desse ano e aí para os anos subsequentes os animais todos os animais que vão ter avaliação tradicional divulgada já são touros que participaram da prova de pré-seleção então o que essa tabela nos mostra essa tabela nos mostra que a gente tem feito está construindo um banco de dados bastante robusto com algumas características avaliadas em animais da raça de Rolando quer dizer a gente tem condições de avaliar e conhecer mais de forma mais profunda nos pormenores algumas características de muita importância do animal que a gente trabalha que é o animal da raça de Rolando outra informação também bastante relevante é que ao longo desses oito anos a pré-seleção o trabalho feito no centro de performance já ofereceu dados para a construção de duas teses de parte e duas teses de doutorado é uma da Unesp de Jabuticabal mais focada no melhoramento desculpa no temperamento e outra na Universidade Federal de Viçosa com foco em características reprodutivas proteínas de membranas de formatozoides então quer dizer a pré-seleção o centro de performance de Girolando contribuindo para a gente elucidar e ter mais propriedade para falar de pormenores do animal da raça Girolando eu vou passar aqui alguns pontos relacionados ao trabalho que é feito as características que são avaliadas falando de forma específica da parte de reprodução essa metodologia da classificação antrológica por pontos ela é utilizada desde a primeira prova de seleção uma metodologia bastante confiável ela atribui índices para os animais baseado principalmente em três partes três avaliações dentro do ejaculado a primeira delas é a motilidade espermática com foco no turbilionamento e na motilidade individual quer dizer aquela movimentação progressiva retilínea que os espermatozoides apresentam o segundo é focado na morfologia espermática quer dizer o ejaculado do animal a célula espermatozoide observado para a gente contar quantos defeitos qual a porcentagem desses defeitos dentro do material que foi ejaculado a gente faz avaliação dos defeitos maiores menores e por consequência os defeitos totais e o último dos três pontos avaliados para que a gente tenha acesso ao CAP daquele reprodutor é a circunferência escrotal obviamente levando em consideração a idade do animal esse índice ele varia de 16 quer dizer se o animal ele tem o mínimo de pontuação em cada uma das três partes avaliadas até 100 pontos o animal que tem nota máxima em cada um dos pontos avaliados os animais eles são avaliados esses animais que estão lá conosco eles entraram no recinto de avaliação ao final do mês de novembro de 2019 esses estão conosco até hoje ao longo desse período nós realizamos quatro andrológicos e repetições que se fazem necessárias então a cada uma dessas coletas os animais recebem o CAP a gente sabe que o animal não é um relógio o processo de espermiogênese ele sofre alteração de N variáveis e a cada uma dessas avaliações executadas pela equipe do professor José Domingos Guimarães lá da Universidade Federal de Viçosa é um CAP calculado e uma média desse CAP é o que entra vocês verão lá na frente para a gente ter acesso ao índice final de classificação dos touros os animais de acordo com a pontuação eles são classificados insatisfatório questionável insatisfatórios a gente por se tratar de um projeto ainda novo os animais não existe um corte baseado no CAP quer dizer vocês verão que existem animais aprovados que tem o CAP satisfatório ou seja entre 60 e 100 pontos e animais com o CAP um pouco abaixo de 59 pontos e o que vai definir de fato pessoal se o animal está aprovado ou não ou seja um teste eliminatório é o teste de congelamento não basta simplesmente o animal ter um CAP muito alto para que o potencial reprodutivo dele principalmente quando a gente está falando de um programa que se baseira que tem como base um processo de inserminação artificial o CAP alto não é suficiente para definir se um touro está aprovado ou não ele ilustra muito bem o potencial reprodutivo do animal ele serve para que a gente possa ilustrar e caracterizar quadros de subfertilidade ou mesmo de infertilidade total mas o CAP e esses quatro andrológicos que são feitos ao longo do tempo eles vão preparando os animais para que a gente possa separá-los em grupos e ver quem é que tem condições de ser submetido a um teste de congelamento e esse teste de fato ele fecha ele bate o martelo com relação aos todos que estão aptos a ingressar e a seguir adiante dentro do programa quer dizer caminhar para dentro de uma central de disseminação ter o sistema distribuído em rebanhos colaboradores para que a gente possa começar esse processo de distribuição e ter acesso às filhas e fazer avaliação tradicional como a gente já faz há bastante tempo então o teste de congelabilidade ele é fundamental porque ele de fato que define um ponto importante eu comentei agora há pouco é que a gente tem uma aprovação de pouco mais de 50 54% para ser mais exato essa aprovação ela vem aumentando com o passar dos anos quer dizer esse é um ponto positivo sinal que um dos objetivos de criação da prova de superseleção que o Marcos comentou lá no início da abordagem dele ou seja para considerar características reprodutivas na hora de selecionar um reprodutor que vai tentar fazer parte de um programa como esse as pessoas os criadores os proprietários editores com o tempo estão adotando essa prática nas primeiras provas a gente tinha um índice bastante alto editores que a gente poderia dizer que são até próximos de uma infertilidade plena esse índice ele vem diminuindo com o parcial das provas então o pessoal tem usado de forma mais criteriosa um exame andrológico dentro das fazendas e isso é fundamental traz um ganho uma segurança muito grande não só para um touro que vai participar de uma pré-seleção vai entrar no teste de progene mas para todos que são inclusive comercializados na própria fazenda eles dão segurança para o cliente e passam a quando eles entram passam por esse processo de seleção realmente é um ganho bastante interessante e a gente estimula que o exame andrológico ele seja feito com todos os animais que tem uma finalidade reprodutiva isso é bastante interessante e muito relevante para a raça girolando com relação às avaliações morfológicas basicamente no terço final da prova todos os animais são avaliados para essas 19 características que aí estão as características que aí estão são as mesmas utilizadas por exemplo numa pista de julgamento para avaliação de macho com os mesmos pesos sem nenhuma alteração três técnicos avaliam os animais de forma individual e é feita uma média da nota desses três técnicos a gente faz uma correlação entre a avaliação dos três a avaliação é feita no mesmo dia para que a gente tenha convicção da assertividade da avaliação que os técnicos executaram e essa avaliação morfológica ou seja essa pontuação final que vai de zero a 100 pontos ela também entra juntamente com a reprodução para a gente ter acesso ao índice final de classificação dos touros por que isso é importante e aí cabe falar principalmente quase na totalidade de trabalhos feitos com a raça holandesa a gente consegue encontrar habilidades aí na casa de ponto 22 ponto 24 habilidades médias para a pontuação final a gente quer um touro que se mostre longevo a gente usa esse termo pontuação final mais especificamente para fêmeas é muito comum a gente ver classificações de fêmeas mas a essência da avaliação é basicamente a mesma a gente pensa no animal longevo o animal que consegue produzir por muito tempo mesmo com esse cenário atual em que você tem uma rotatividade muito grande dos touros na central cada dia mais touros jovens e o touro que lá estava dá espaço dá esse touro jovem ocupar o espaço e é isso justamente que a gente estimula mas ainda assim esse animal ele vai contribuir de uma outra forma em repasse em outras fazendas então essa característica de longevidade e pontuação final ela dá um norte em relação a isso também se faz muito importante essa avaliação está desde a primeira pré-seleção executada sempre da mesma forma apenas com adaptações relativas a essa planilha a essa tabela que está aí à frente dos senhores que é justamente a tabela utilizada pelo colégio de jurados da raça de Jirolanda outra avaliação fundamental implantada a partir da terceira prova de pré-seleção é a avaliação de temperamento a gente durante a semana passada a gente fez uma live abordando de forma bem específica esse tema foi bastante interessante teve uma participação bem legal é um tema muito curioso e muito importante para a raça de Jirolanda então os profissionais da Unesco de Abuticabal orientados pelo professor Matheus Paranhos eles vêm ao centro de performance três vezes a cada prova esse ano a gente não conseguiu fazer as três avaliações nós fizemos duas principalmente porque o final da prova coincidiu com esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo mas ainda assim foi possível que a gente utilizasse as duas avaliações já executadas porque a correlação entre as avaliações era muito grande então os resultados são sim muito confiáveis mesmo que nós não tenhamos executado três avaliações então são três profissionais do grupo ético a cada avaliação quatro características são avaliadas o tempo de entrada o score de reatividade o animal já dentro do tronco de contenção a velocidade de fuga e o score de temperamento tomado no curral externo assim que o animal deixa o tronco de contenção os profissionais eles fazem uma média e cada animal recebe o índice de temperamento lembrando que quanto menor o índice de temperamento melhor o temperamento do animal ou seja o animal tem um temperamento que se mostra mais desejável a interpretação é justamente essa e desde 2016 2015 perdendo a terceira pré-seleção o resultado de todos os participantes não só dos aprovados ele está lá disponível no documento oficial e fica disponível para consulta logo após a divulgação dos resultados informação interessante aqui a respeito dessa informação dessa avaliação que estamos executando já há cinco provas ao final do ano passado se não me engano no estado do Mato Grosso uma licitação de sêmen esse índice foi utilizado como peneira para definir qual touro estava apto e qual touro não estava apto a participar da licitação então assim a gente achou isso muito interessante e muito relevante quer dizer uma informação que a gente está divulgando na prova sendo utilizada pela comunidade em geral para fazer a seleção dos animais que vão contribuir para aqueles rebanhos em específico então assim um exemplo bem interessante e recente do uso da avaliação de temperamento feita lá na prova de pré-seleção de touro então pessoal desde o ano passado esse ano o índice não sofreu alteração os animais eles estão ranqueados pelo índice final de classificação de touro esse índice 40% dele o GPTA para produção de leite responde para 40% dele os outros 60% divididos de forma equilibrada em reprodução via CAP morfologia e temperamento lembrando que as características são todas padronizadas espessas em desvio padrão e aí o índice ele está lá justamente compondo essas quatro características e é na expectativa que a gente possa inclusive avaliar mais características e tornando esse índice ainda mais completo já chegando próximo aqui a avaliação a divulgação dos resultados aqui uma forma ilustrativa alguns dados interessantes desses animais vocês já viram lá atrás que foram 33 aprovados esses animais eles têm um CAP médio de 76 pontos esse número da sequência é um número bastante interessante quer dizer as mães desses 33 animais elas têm um PTA médio para produção de leite de 736 quilos se vocês fizerem uma consulta ao sumário de fêmeas da Arte de Rolando a última divulgação em junho de 2019 vocês verão lá que aquela é o PTA médio daquelas 126 pouco mais de 126 mil fêmeas avaliadas ele está perto aí da casa dos 200 de PTA 200 quilos de leite então quer dizer a gente está falando aqui de um grupo realmente de elite animais que passaram por um processo de seleção e o resultado está aí as mães desses animais já mostram o PTA realmente bastante alto e os animais vocês olharam as médias deles no gráfico que o Marcos Nisse apresentou 42% desses animais dos aprovados eles têm um genótipo A2-A2 para beta-caseína informação bastante elevante e muito utilizado utilizado de forma bastante intensa hoje no mercado eles têm um tempo médio de 2.7 e 85.2 para morfologia e agora de fato chegando aos resultados pessoal eles estão divididos em duas páginas dos 33 aprovados o primeiro animal o primeiro touro deles é o ICH remador o filho do Bourbon na ICH canela de propriedade do Renato Chiari lá de Morrinhos Goiás o Alandro Fiv Aftershock Bom Belém o filho do Aftershock na Piaba Sanção JGVA o touro da Bonança Industrial lá de Cachoeira na Bahia o Guerreiro Máxima Fiv 2R Jetaí o meu produtor puro sintético filho do Elo Supersari na Máxima lá do Roberto do Rogério Assis lá de Jetaí Goiás o Peter Fiv Etude Bom Belém um filho do Etude na Piaba Sanção JGVA também de propriedade da Bonança Industrial de Cachoeira na Bahia o Luto Fiv Alta Fad Morada Corintiana é um touro filho do Alta Fad com a Perla Teatro Fiv Primícias de propriedade do Jerônimo Gomes Ferreira aqui de Uberlând de Minas Gerais o Delírio Órion Oásis da Divisa um filho do Órion na Oásis da Divisa Carioca Teatro lá do Serginho de Eugenópolis Minas Gerais o Caruso Fiv Monte Rei 2B da Miraí um filho de Monte Rei naquela linha Everette Fiv 2B de propriedade do Eros Agnes Alves dos Santos de Garatinga Minas Gerais o ICH ABS Quaque Cancun o filho do Cancun Nadaira Fiv Anambari o Luzio Ed da Chapetuba o filho do Alta Ed na Framboesa Observe da Chapetuba os dois de propriedade da Pequipan ABS Importação e Exportação Limitada aqui de Delta Minas Gerais o touro da sequência Halley Alta Fad Fiv 2S já está aí o filho do Alta Fad na Mancha Xanroque Fiv Fazenda Mutum também de propriedade do Roberto Assis Pérez do Rogério Omar Corrê de Getai Goiás o touro da sequência Dollar Jedi Tebarro o filho do Jedi na Balança Monte Azul de propriedade da Senhora Aparecida Capraura Pereira de Valentim Gentil São Paulo o ICH Ritmo Butler o filho do Butler na ICH Impecável Sansão também de propriedade do José Renato Chiari lá de Morrinhos Goiás o ópio Fiv Gilesp RF São Francisco um touro filho do Gilesp na Raica Fiv Teatro SJ Lalu de propriedade do senhor Rodrigo Reis Ferraz lá de Volta Grande Minas Gerais o Ovan Xpander F.I. Recreio um filho do Xpander Lala Paz F.I. Recreio de propriedade da senhora Mila de Carvalho Laurinho de Campos de São José de Ubar Rio de Janeiro o ABS Spartacus filho do Butter na Espiada Super Sire Fiv Fazenda Congonhas também de propriedade da ABS Importação e Exportação Limitada o Argus NCLJ o filho do Alta Fage na Mineira Teatro um touro de propriedade do Newton Costa Lins Jr de Manacapuru no Amazonas o campeão Hayo Kitani JCRF um filho do Hayo Kitani na 1450 Espelho JCRF de propriedade do senhor José Coelho da Rocha de Morro da Garça em Minas Gerais o ICH Sargento Canela Montroz perdão pessoal o ICH Sargento Canela Montroz um filho do Montroz no ICH Canela também de propriedade do senhor Renato Quiada de Morrinhos Gasparov FIV 4365 Monte Rei da NF Irmãos um filho do Monte Rei na Elegância 4365 Gameta de propriedade do Luiz Galberto NF Irmãos aqui de Delta Minas Gerais o Jubileu Altamoreno FIVFC um filho do Altamoreno Nadávila Sansão Renascer de propriedade do senhor Michel Caetano Fernandes de Jatai Goiás o Dakar 2 Modest FIVT Barro um filho do Modest na Balança Monte Azul de propriedade da senhora Maria Aparecida Caprara Pereira de Valentim Gentil São Paulo Anata Fidalgo Hidalgo um filho do Alto Hidalgo na Anata Brenda FIVG Gengis Can do senhor Renato Milho Martim de Teófilo Autônio Minas Gerais o apogeu FIV Altafade SJ Lalu o filho do Altafade na Jasmine FIV Teatro SJ Lalu de propriedade do senhor Luiz Claudio Basto de Moura de Volta Grande Minas Gerais Gama Superstar Cube o filho do Alto Superstar na Alterosa Brala e FIV da Chapituba de propriedade da Genética Avançada de Participações Alcântara Limitada aqui de Uberaba Minas Gerais Elano FIV Superstar Jabaquara o filho do Superstar na Cristal FIV Montola Jabaquara do senhor Hélio Virgílio Pimentel de Anchieta no Espírito Santo Jared Butler FIV da Chapituba o filho do Butler na Alterosa Brala e FIV da Chapituba propriedade do senhor José Antônio da Silveira em Uberlândia Alan Alcles Guia o filho do Alcles na J FIVical touro de propriedade da senhora Fabiana Soares Ferreira de Vagem Bonita Minas Gerais o Superman FIV 2E já está aí o filho do alto superstar na Roma FIV dos Poções de propriedade do Rogério e do senhor Roberto Assis Pérez lá de Jatai Goiás o ICH sucessor Ionara Medley o filho do ABS Medley na ICH Ionara Jaguar de propriedade do senhor José Renato Chiari em Morrinhas Goiás demolidor Channel 3109 Mogiana o filho do Channel na Lábia 577 Mogiana touro de propriedade do senhor Luiz Eduardo Loureiro da Cunha de Inhalma Minas Gerais bandeirante Gilcrest FIV FC é um touro filho do alto Gilcrest na Jacaria Sansão Estiva FIV TS da Mucém touro de propriedade da Alta Genetics do Brasil Limitada aqui de Uberaba Horizonte Horizonte FIV Altaday M.Y. um filho do Altaday na Duda FIV Viu de Mãe M.Y. do senhor Paulo Massanori Yamamoto lá de Pereira Barreira de São Paulo e o Toco Orion FIV da Favela um filho do Orion na Aliança Modelo do Morro propriedade do senhor Ricardo Rodrigues Boechat de Governador Valadares Minas Gerais então esses são os 33 aprovados que a partir de amanhã já estão com a retirada autorizada do centro de performance de Rolando é importante os senhores e aqui eu deixo um recado especial principalmente para o pessoal da central que está nos acompanhando avisarem com o máximo de decedência possível a gente ainda está com bastante restrição com relação ao atendimento então a gente depende de IMA principalmente de órgãos para tirar nota fiscal então para a gente conseguir atendê-los da melhor maneira possível eu gostaria da compreensão e que os senhores nos avisassem com o máximo de antecedência outra informação muito importante os contratos de participação no teste de progênio hoje no mais tarde da manhã o nosso escritório vai enviar para cada proprietário de touro os contratos duas vias do contrato para os senhores assinarem nos devolverem a gente faz a assinatura interna e devolve uma via para os senhores e por que isso é importante o proprietário de touro os representantes da central que quiser a avaliação desse animal avaliação é que pode ser retirada lá junto com a Laysa na CRV Lagoa Laysa que também está nos acompanhando aqui para o sumário de touros desse ano ou seja o sumário que vai sair ali no mês de junho é muito importante é fundamental que esse contrato esteja na sede da Girolando até o dia 31 de maio então esse contrato vai para a mão do proprietário ele assina nos devolve e só então a Laysa faz a liberação do resultado para quem for solicitar seja o próprio proprietário ou seja a própria central que esteja adquirindo a avaliação completa daquele animal então a observação desses pontos é muito importante para que ninguém fique desavisado ou que não possa ter a oportunidade de ter o resultado divulgado já no próximo sumário que está muito em breve cerca de dois meses a gente já está com o sumário divulgado Bom pessoal era isso que a gente queria falar para vocês passando agora para a parte das perguntas a gente tem que ter algumas perguntas Bom Marcos vou começar contigo aí está me ouvindo bem? Como disse o nosso governador ouvo muito bem Show de bola então melhor impossível Essa aqui está endereçada diretamente para você Marcos uma pergunta do Guima Guilherme Marques de Resende nosso parceiro Com toda a seleção que estamos fazendo bem como a evolução de produção das fêmeas como fica a base genética da raça girolando No holandês temos a cada 5 anos essa mudança e no girolando como ficaria? Guima Bom dia Muito obrigado pela pergunta Na verdade a partir desse ano a gente está testando uma nova maneira de trazer essa base genética ou de calcular essa base genética muito provavelmente ela vai ser uma base genética móvel usando a média dos valores genéticos dos últimos 5 anos mas isso é algo que ainda está em discussão a gente precisa ainda conversar internamente dentro da girolando para que a gente possa tomar decisão mas essa é uma preocupação pertinente e a gente vai usar a base a semelhança do que faz o giro leiteiro essa a princípio é o nosso pensamento mas óbvio que ainda isso precisa passar por todos os canais competentes Ok uma outra pergunta também endereçada a você Marcos mas eu tomo aqui até a liberdade para respondê-la do senhor Aurélio Rezende ele pergunta se os gráficos de evolução são referentes ao combinado de todos os 3 quartos e 5 oitados é justamente isso né Marcos não tem nenhum tipo de separação ali Exato Perfeito uma pergunta da da sequência também do senhor Aurélio perguntando qual a correlação entre o itemp de um touro e o temperamento real de suas filhas Bom Marcos eu vou responder você pode complementar na sequência a gente tem medido está fazendo a medição dessa característica justamente para conseguir chegar a esse nível de conhecimento quer dizer conseguir fazer uma correlação a gente não tinha medida nenhuma do animal a gente passou a ter a partir dessa avaliação feita no pré-teste e aí quem sabe a gente conseguir avaliar também das filhas para fazer esse tipo de correlação correto Marcos Exato mas ainda se o Hélio quiser uma uma resposta talvez um pouquinho mais vamos dizer técnica existe uma maneira de você também calcular a própria PTA do touro com base na performance dele para essa característica específica se você então multiplicar a heredabilidade da característica pela diferença ou pelo desvio do valor de temperamento desse touro em relação a média da população em que ele foi avaliado você tem uma PTA e essa PTA ou valor genético ela vai te dar a resposta a respeito do desempenho das filhas então essa é uma maneira vamos dizer um pouco mais rudimentar de se fazer o cálculo da PTA mas isso pode ser feito e isso vai responder a sua pergunta ok Marques muito obrigado é uma pergunta do Ronan Salgueiro lá do Mato Grosso do Sul o Ronan pergunta o porquê da diferença da quantidade de touros 3 quartos para 5 oitavos bom Ronan essa quantidade ela vem basicamente ela é uma consequência da oferta de touros que a gente tem então desde os participantes dos 49 participantes as vagas estão disponíveis e a gente teve uma maior participação nessa prova em específico de touros 3 quartos isso explica um pouco dentro dos aprovados os 33 aprovados você ter também uma quantidade maior de touros 3 quartos em relação a 5 oitavos esses são os animais que reúnem condições de contribuir geneticamente para a evolução dos rebanhos ou seja essa peneira foi feita lá no momento da genotipagem e da convocação dos touros além disso esses são os animais que conseguem produzir seme de forma industrial então o que explica na verdade essa condição vem lá na origem na hora de se fazer e se pensar o touro em relação a oferta que a gente teve de touros 3 quartos e 5 oitavos para se trabalhar passando para mais uma pergunta alguns elogios aqui do Limília principalmente falando do sucesso do PMG dando parabéns a você também Marcos muito obrigado o Brendan Sampaio Lima Pita ele pergunta se a apresentação será disponibilizada sim nos meios de comunicação da Girolando a gente disponibiliza esse material para download e agora Marcos uma pergunta endereçada a você do Érico Maisano Ribeiro o Érico pergunta como é feita essa avaliação da emissão de CO2 da raça Girolando para poder afirmar que em 18 anos teve essa redução Perfeita pergunta Érico muito obrigado pela oportunidade até de falar um pouquinho mais sobre isso bom aqui na Embrapa Há de Leite nós temos um grupo de colegas na área de nutrição que trabalha especificamente com essa questão da emissão de gases de efeito estufa emissão de metano e tudo mais desde 2012 eles vêm avaliando animais girolando e também animais gir no sentido de estabelecer as equações para fazer esse tipo de cálculo então os grupos de genômico melhoramento e nutrição trabalhando juntos nos últimos oito anos para desenvolver uma equação que possa fazer esse tipo de estimativa e ela então foi usada para fazer esses cálculos tá bom então ela é um cálculo o artigo já está sendo elaborado a gente ainda vai calcular a pegada de carbono das duas raças tanto o giro quanto o girolando e basicamente o que eu posso dizer para você é isso ela foi calculada com base numa equação desenvolvida pelos pesquisadores da Embrapa apagado de leite perfeito Marcos o Guima aqui fazendo observação também com relação ao manejo dos touros que é desempenhado lá no recinto no centro de performance então no momento que o animal chega ao centro que a gente faz a recepção então o animal ele passa por uma triagem o animal é pesado esses animais eles são separados em lotes então uma divisão tanto a puridade como por tamanho para que nenhum animal possa sofrer algum tipo de prejuízo em relação ao outro animal estar ali próximo a ele para nenhum animal exercer nenhum tipo de dominância um pouco mais agressivo com relação aos seus companheiros de lote além disso esses animais são acompanhados diariamente por um colaborador nosso que fica o tempo todo no centro de performance é o Álvaro cabe aqui até destacar a qualidade do trabalho que ele desempenha lá no centro de performance então qualquer problema que a gente verifique com relação a um comportamento de um touro em relação ao outro automaticamente isso é corrigido os touros são separados levados para áreas anexas que a gente tem condição de separar para que os touros fiquem realmente o mais à vontade possível peraí ter contribuído nesse sentido tem uma pergunta aqui do senhor Hélio Rezende o senhor está perguntando qual é a hidabilidade do temperamento se eu não me engano é isso Marcos é a hidabilidade para o temperamento para essa característica em específico bom a hidabilidade é um parâmetro populacional então ela pode diferir para as características em relação à raça e dentro das raças para as diferentes populações nós ainda especificamente para o girolando não temos dados suficientes para estimar a hidabilidade para essa característica e o que nós estamos fazendo é exatamente isso coletando informações para que isso se torne possível então assim eu não vou me arriscar a dizer um resultado porque ele não é da raça de ir rolando ainda não é da população que nós estamos avaliando mas se você fizer uma uma busca uma revisão bibliográfica você pode conseguir em outras populações e se ter uma ideia a respeito da herdabilidade da cada pedido na última quarta-feira numa live que a associação fez com a Monique Monique por vários anos trabalhou na avaliação de temperamento lá no centro de performance Monique também vinculada ao grupo ético hoje ela trabalha no estado do Pará no momento de discussão algumas informações estudos que eles já fizeram eles chegaram a uma e aí é importante que se diga isso não na nossa população é prefeito de ilustrativo mesmo e mostrar o número é da herdabilidade na casa de ponto 25 ponto 26 esse foi o número que ela citou então serve aí de referência para a pergunta que foi feita muito obrigado pela complementação Gustavo valeu Marcos bom o senhor L também ele parabeniza que a Girulanda lembrava pelo trabalho e progresso ele agradece as respostas viu Marcos joia é basicamente a gente respondeu aqui todas as perguntas não ficou nenhuma nenhuma delas sem resposta se mais dúvidas surgirem por favor fiquem à vontade para nos procurar que a gente vai ter o maior prazer em responder importante avisá-los que logo na sequência o documento oficial vai estar disponível para download então o pessoal quiser fazer uso ler tudo o trabalho que foi feito durante a prova em instantes o modelo o documento oficial vai estar disponível no site de associação das demais mídias e canais de informação de comunicação que a Girulanda tem à disposição bom pessoal espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse modelo de divulgação que a gente adotou os toros já estão lá disponíveis para serem retirados os contratos serão enviados qualquer dúvida ou informação adicional fiquem à vontade para procurar algum membro da equipe do PMBG a gente está à disposição para atendê-los e resolver todas as solicitações que vocês porventura sejam bom Marcos eu te agradeço muito pela participação mais uma vez muito obrigado pela parceria e vou me despedindo já vou passar a palavra aqui para o Leandro para ele dar uma despedida para todos vocês um grande abraço bom parabéns Marcos parabéns Gustavo pela apresentação mostra que o nosso PMBG está em boas mãos uma equipe de muita competência desenvolvendo um bom trabalho acho que o feedback dos participantes foi muito positivo todos aí parabenizando pelas informações apresentadas então nosso agradecimento mais uma vez a Embrapa H de Leite a você Marcos Vinícius muito obrigado ao Gustavo Gonçalves nosso coordenador operacional do PMGG a equipe de técnicos também do PMGG o Zé Wagner o Frederico o Rafael Stacanelli muito obrigado agradecer também ao Álvaro que é o nosso colaborador lá do CPG a equipe toda aqui da associação a equipe de técnicos bastante atuante e muito participativa e muito participativa nesse webinar parabéns a equipe técnica da associação e a gente não poderia terminar essa apresentação sem deixar de agradecer primeiramente aos criadores obrigado pelo apoio por acreditarem na associação por acreditarem no PMGG agradecer agradecer nossa diretoria hoje presidida pelo presidente Odilon obrigado aí por acreditar também no nosso trabalho aos parceiros Master muito obrigado agradecer também a todos os nossos parceiros do CPG e agradecer as cinco centrais de inseminação que fazem parte do fundo de investimento do PMGG obrigado aí as centrais a ABS-PEC Plan a Alta Genetics a CRV Lagoa a Genex e a CEMEX muito obrigado vocês são essas empresas que acreditam no programa de melhoramento genético obrigado a todos aí Marcos Vinícius fica com Deus uma boa semana para você aí e para todos os participantes também uma excelente semana muito obrigado Leandro obrigado Gustavo e muito obrigado a todos os colegas que participaram desse webinar Valeu Marcos grande abraço abraço tchau tchau tchau